Conversa agora com a doutora Marta Mirales Hernandes, ela que fala também de expectativas a exemplo do José de Miguel de 48 anos. Doutora, inicialmente, bem-vindo ao Brasil, a Caicó e expectativa de trabalho também aqui em nossa região. Eu estou muito agradecida pela acolhida que o povo de Caicó nos ha brindado para nós. E eu acho que nós podemos ajudar a melhorar a saúde do povo de Caicó. Eu estou muito feliz por participar do programa Mais Médicos e eu quero ajudar, ajudar a melhorar, melhorar a saúde do povo. E é isso que o povo espera, né doutora? Obrigada. Boa sorte para a senhora também. Obrigada. E agora a gente conversa com a doutora Marta Dezistrada Gomes, que também é exemplo da doutora Marta Mirales, também fala desse trabalho que se espera realizar aqui também em Caicó. Bem-vindo à nossa cidade, à nossa região. Obrigada. Minha expectativa de trabalho é precisamente ajudar a melhorar a saúde do povo de Caicó. Eu estou muito contenta de trabalhar aqui para o povo de Caicó e penso que vamos lograr muitos bons resultados. Uma pergunta que eu não fiz aos demais, vou fazer para a senhora doutora. Como é que a senhora vai conseguir essa questão da distância, família, etc? Eu acho que é o momento de bater a saudade também de lá, né? Antes de vir, conversamos com toda a família, foi uma decisão difícil, mas a família apoia. Depois de conversar com os médicos cubanos, ao nosso lado, o secretário de Saúde de Caicó, e com o Galvão Freire, fala desse trabalho, desse objetivo que é melhorar a saúde em Caicó. Secretário, inicialmente, um ponto positivo com a chegada de cinco médicos cubanos aqui na nossa região, né? Bastante positivo. A gente está esperançoso, essa era a ideia, é o sonho da gente conseguir mais pessoas, mais profissionais e, sobretudo, porque a gente está trazendo profissionais com experiência em medicina e saúde da família. E é essa a ideia, nós precisamos da estratégia de saúde da família, da atenção básica. Caicó é uma cidade que, em média e alta complexidade, como a gente já tem no caso do Estado, em Natal, a gente já consegue avançar em algumas especialidades, a gente já consegue direcionar. Agora, na atenção básica, a gente tem uma carência muito grande ainda, e isso tem sido a principal reclamação da população. E assim, os postos de saúde, atenção básica, você já falou tudo, principalmente o atendimento a postos de saúde, que é mais próximo da população, né? É, exatamente, é o que a gente chama de atenção básica, são nos postos de saúde. Então, o atendimento nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, deverá, os atendimentos deverão, com certeza, melhorar em qualidade, né? Nós não estamos aqui pleiteando quantidade, atender todo mundo, atender a população como um todo, mas atender com qualidade, para que as pessoas não retornem aleatoriamente para o atendimento, porque não foi resolvido o seu problema de saúde, ou porque não foi orientado como resolver o seu problema de saúde. O que o senhor espera dividir esses médicos? São cinco por área, a partir de quando? O que é que se projeta, o cronograma de atendimento desses médicos? A divisão já está feita, né? Nós já fizemos, tomamos como base, as unidades básicas de saúde que estavam sem médicos, que estavam sendo ocupadas com médicos nossos, um dia, dois dias, uma hora, duas horas, pedaços de hora, né? E, com certeza, isso não atendia a população, não satisfaz a população. Criava, na verdade, um maior número de pessoas, tendo que ir de madrugada para pegar ficha, para poder ser atendido depois. E essa mesma pessoa, no outro dia, vai, ainda criava também a figura do atravessador de ficha que nós tínhamos em Caicó, pessoas que vão pegar a fila, para depois entregar a ficha para uma outra pessoa. Um comércio, né? Um comércio, possivelmente sim, uma outra pessoa ser atendida. Então, nós vimos por esse lado aí, pegamos algumas unidades que não tenham médico, e unidade que tenha, por exemplo, duas equipes, como é o caso da Boa Passagem. Tinha duas equipes, mas a gente só tinha condições de colocar um médico, não tinha médico suficiente. Então, agora, a gente já distribuiu, vai ser duas equipes. A unidade do bairro Paraíba, que é muito grande, e a comunidade é muito grande, na verdade, lá no bairro Paraíba, se a gente for seguir agora a nova regra do governo federal, a gente vai ter que ter pelo menos três equipes, e não duas. E nós estamos agora oficializando duas equipes no bairro Paraíba. Então, teremos todos os dias dois médicos atendendo no bairro Paraíba. Comunidades mais distantes, como, por exemplo, Itães. Pensou-se nisso aí? O Itães é justamente a comunidade atendida pelo médico que atende no Castelo Branco. Aí, o médico que vai atender no Castelo Branco atende também Itães. Muito em breve, ontem já recebi esse pedido da enfermeira lá do Castelo Branco, para a gente dividir e transformar o Itães em uma outra unidade de estratégia de saúde da família, uma outra equipe. Então, muito em breve, e nesses próximos meses, a gente deverá estar fazendo isso. Dividindo, dividindo outras mais, em mais equipes, como é o caso também do João XXIII, que é muito grande também. Então, a gente vai ter que dividir e deixar um número menor de pessoas naquela comunidade para ser atendido pelos médicos. Muito obrigado, secretário. Boa sorte. Com essa equipe de médicos, cinco médicos cubanos que chegaram a Caicó. Eu acho que é muito importante, Cardoso, e deixar claro para a população, que nós estamos trazendo esses profissionais com muito compromisso, com muita responsabilidade, com muita seriedade. A equipe é uma equipe extremamente qualificada, competente, capaz, já tem experiência. Ninguém veio aqui fazer uma experiênciazinha por acaso, já tem experiência, não é? São profissionais que entendem de medicina e, sobretudo, de medicina de família, que é o que a gente precisa mais aqui. Então, nós sabemos, a Secretaria de Saúde sabe que não vai resolver o problema da saúde em Caicó e essa não é a intenção, resolver o problema, mas melhorar o atendimento, melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a saúde em Caicó. Essa é a intenção e nós acreditamos nessa equipe que vai ajudar juntamente lá. Claro, a saúde em Caicó não vai ser feita somente pelos cinco médicos que chegaram agora, e médicas, mas somados, essas pessoas vão se somar aos outros que nós já temos na nossa equipe. Então, toda essa equipe vai fazer a saúde melhor em Caicó.